Uma das coleções mais clássicas que vão ficar aí na história é o que a Pênalti fez em 2013 com a sua marca Raízes. Acho que eu já mostrei aqui outras camisas. Essa é uma camisa do Vitória, da Bahia, Raízes. Camisa de linha. Vejam que o Vitória hoje, vermelho e preto, em algum momento da sua história já teve aí a camisa preto e branco, se bem que esse aqui é um preto e creme, o que ficou lindo, maravilhoso. Essa ideia ousada da Pênalti, de fazer uma coleção usando as marcas antigas das empresas, como ele fez aqui com a Caixa Econômica Federal, que hoje é só caixa, eu acho isso maravilhoso. Essa fonte aqui, que é uma fonte Art Deco, uma fonte muito ligada com o início do século até os anos 30, 40, muito, muito bem executada. O AS, né? O AS não está, não tem marca antiga porque não existia há tantos anos atrás. A Pênalti, a Pênalti sim, a Pênalti usou aqui, vejam a delicadeza de usar exatamente aqui dentro, nesse mesmo tamanho, a Pênalti usou aqui aquela marquinha que ela usava antigamente. Só que antigamente ela usava essa marquinha, mas muitas vezes ela usava sem o nome Pênalti. Aqui também, o marrom com ouro, como é esse aqui, também identifica muito aquelas casas antigas, sabe? As antigas tabacarias, as lojas onde você ia engraxar o seu sapato, onde você ia amolar a sua faca, essas coisas que não existem mais, roupa sob medida, terno sob medida. Então, sempre o marrom com dourado identifica coisas antigas e chiques. Aqui, o número na frente, o número 10. E atrás, o número 10 em vinil, aquele número que gruda, que solta, que a gente tem que colocar sempre um papel manteiga por cima para que ele não grude na camisa e a camisa não estrague. Patrocínio também da Magazine Luiza. Eu não tenho, assim, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que falar mal dessa camisa. E eu acho que a principal sacada dela é realmente o creme. Ela não é preto e branco, ela é preto e creme. E isso aqui faz toda a diferença porque ela não fica comum. Ela não é uma camisa do Figueirense, ela não é uma camisa do Atlético Mineiro. Ela é uma camisa modelo antigo aqui do Esporte Clube Victoria. É isso aí. Muito obrigado.